MC Mega na voz com DJ Black Drum DJ Black Drum, DJ Black Drum Aí DJ Lil Tec, tu é o bravo, tu é o bravo, tu é o bravo, tu é o bravo Ninguém segura, né? Biga de infinim, cabelinho na régua Piscou pra mim, mandei colar, baby vem em mim Sei que vai gostar do meu macetinho, sei que vai, sei que vai, sei que vai Cola na minha goma, só no chão, vamos em maratona Match, 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 fix, love, 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 eu vi você Match, 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 fix Sento o Kiko, rebola de 4, de 4 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 Vou revezando e sentando nessa vara Dona, toma, 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 toma Sherecanda DJ Black Drum, DJ Lil Tec Tu é o bravo, que ninguém segura, né? Bigadinho fininho, cabelinho na régua Piscou pra mim, mandei colar, baby vem em mim Sei que vai gostar do meu macetinho Sei que vai, sei que vai, sei que vai Cola na minha goma, sou lanchona Vamos em maratona, mete, mete, mete Love, 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 eu vei você Mete, 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 fix Cento, quico, rebola de quatro, de quatro Cento, quico, rebola de quatro, de quatro Cento, quico, quico, quico Vou revezando e sentando nessa vara Vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá Toma, 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 xeretada Vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá Toma, 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 xeretada Vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá Toma, 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 shirestada Vapu, 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 vapu Toma, 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 shirestada DJ Bakker Drew E aí DJ Lutec É o bravo que ninguém segura, né? Obrigado.